Papo do Rio Especialista experiente, conta notas O preferido, né? Por isso ela gosta Tempo passou, realizei todo o desejo Mas nunca faltou nada, principalmente dinheiro Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz, é a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz, é a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz, é a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Especialista experiente, conta notas O preferido, né? Por isso ela gosta Tempo passou, realizei todo o desejo Mas nunca faltou nada, principalmente dinheiro Então vai jogar raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai jogar raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai jogar raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Papo do reino Haha Reno na base